Oi minha gente querida, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu resgatei uma tag da era dos dinossauros do YouTube, que é a tag os melhores do ano do meu filho. Eu lembro que eu fiz essa tag, acho que no primeiro ano de vida da Rafaela, e era uma tag super bombada no YouTube materno, e então vim resgatar, porque era um vídeo que na época me dava muito auxílio e muitas dicas de produtos, de situações, enfim. Então resolvi resgatar essa tag, tá? Aí a tag consiste em algumas perguntas por áreas, e eu vou respondendo, e o que eu tiver aqui eu vou mostrando pra vocês, tá? Item número 1, os melhores produtos de higiene do seu filho. Shampoo, sabonete e hidratante. Com a Heloísa, a gente começou a fazer uma coisa que com a Rafaela a gente não fazia, que era usar sabão em barra. A gente usou muito sabonete em barra com a Heloísa, mas o que eu vou mostrar aqui é um que desde a época da Rafaela a gente usava bastante, e eu sempre gostei dele. Ele é um sabonete de glicerina da Granado. A gente ama esse sabonete. Ele é super neutro, ele tem um cheirinho muito gostoso. Eu uso sabonete de bebê com a Rafaela também, porque eu gosto do cheirinho, então pra preservar o cheirinho eu compro um sabonetinho em barra mesmo, mas de bebê pra Rafaela, só pra ela ficar cheirando a bebezinha. Shampoo. Os shampoos que a gente usou na Heloísa foram esses dois, que inclusive estão... Esse aqui tem só um pouco, que eu já joguei água aqui dentro, vocês terem uma noção, pra ele dar aquela rendida básica. Então são esses dois aqui, ó, vou mostrar um por um. Esse aqui é o da Natura, que é da linha Papai Bebê. Nós fizemos uma super campanha com a Natura no ano de 2018. Foi uma super honra trabalhar com essa empresa, que é a Super 10, e que pensa na relação do pai com o bebê. Então eles têm essa linha Papai Bebê. Nós fizemos uma campanha maravilhosa. E, gente, o cheirinho da Natura é imbatível, né? Então a gente usou esse shampoo. E esse aqui também do Boticário, dessa linha aqui, Boti Baby. Gente, ele também tem um cheiro delicioso. Muito, muito bom. Quando a Heloísa era recém-nascida, a gente usava muito aquele sabonete líquido da cabeça aos pés da Johnson. É um amarelinho, que eu amo usar, assim, sabonete líquido da cabeça aos pés, porque você usa só um produto, lava a cabecinha, o corpo e tudo mais. É muito mais prático. Mas ela foi crescendo, o cabelo foi crescendo e a gente resolveu usar os shampoos. Então foram esses dois que eu usei na Heloísa. Na Rafaela, vou mostrar pra vocês que eu usei esse combo aqui na maior parte do ano. Por isso que eu também vou mostrar eles. Tá até sujo aqui. Que é essa linha de shampoo e condicionador da Rinode. Eu amo essa linha, gente. Essa aqui é específica pra cabelos cacheados. O cheiro é delicioso. E ele super combinou com o cabelo da Rafaela. Ao longo do ano, vocês sempre me perguntavam o que eu tava usando no cabelo da Rafaela. Inclusive tem um vídeo aqui, vou deixar o link aqui falando sobre como é que eu cuido dos cachinhos dela e tal. Vou depois fazer um outro vídeo, porque algumas coisas já mudaram. Mas eu amo essa linha aqui. E dessa linha de crianças também da Rinode, eu gosto muito desse gel capilar. Mania de alegria. Ele é um gel capilar. Tem gente que não gosta de gel porque deixa o cabelo duro. Eu não me importo, gente. Eu quero é que o cabelo da Rafaela fique, tipo, com os cachos bonitos, assim. Eu, sinceramente, não me importo se o cabelo dela estiver duro. Desde que não esteja com aspecto nem de duro e nem de molhado. Tirando isso, eu gostei bastante desse gel capilar aqui da Rinode. Mas, no final do ano, a gente comprou aquela linha, essa aqui, tô de cachinhos da Salon Line, shampoo Kids. Aí eu peguei o shampoo pra simbolizar, mas a gente comprou o shampoo, o condicionador, o creme pra pentear, um creme de multiuso, assim, que você usa pra várias coisas. E, especialmente, esse spray desembaraçante, que eu não vivo sem spray desembaraçante. Gente, ele é ótimo, gente. Ele tem um cheiro espetacular, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, daí você só precisa ficar atento porque tem a linha Baby. Alguns produtos dessa linha Kid são indicados, está escrito na embalagem, pra maiores de 3 anos. Mas eles também têm a linha Baby, que é pra menores de 3 anos. Então, é importante você não confundir, tá? Pra você usar o produto adequado no seu Baby. Essa linha é fantástica, também foi outra linha que, assim que eu mudei, que eu passei a usar esse shampoo, as pessoas também começaram a falar Nossa, o cabelo da Rafa tá diferente, os cachinhos estão lindos, o cabelo dela tá brilhoso e não sei o quê. E foi a partir do uso dessa linha aqui também. Então, essas duas linhas, tanto da Renaudé quanto da Salon Line, foram os meus preferidos de 2018. Nossa, é o primeiro top que eu fiquei 5 minutos falando, mas enfim, eu tenho duas filhas, né? Dois, o melhor perfume do ano do seu filho. Gente, esse aqui é imbatível, eu não tenho nem dúvidas pra falar, que é esse aqui. Também da linha Papai Bebê. Esse cheiro aqui é invencível. Eu uso tanto na Heloísa quanto na Rafaela. A Rafaela tem outros dois perfumes que ela usa bem também, um da Mostela e o outro da linha Hugs, que parece muito com esse cheirinho aqui, que também é gostoso, mas esse aqui é o que mais fixa. Então, geralmente, quando eu recolho as roupas da Heloísa, especialmente no varal, eu dobro os bórezinhos, coloco na gaveta, depois eu sempre pego um pouco do perfume e vou passando minha mão, assim, pras roupas ficarem cheirosas. Mas é uma delícia, é imbatível esse perfume aqui. Se você nunca experimentou, eu aconselho. Ele dura muito, assim, na pele e ela fica cheirosa o dia todo quando eu passo esse perfume. Três, a fralda do ano. Gente, quem me acompanha aí no story sabe que a gente acabou descobrindo que a Heloísa tem uma alergia à fralda. Infelizmente, a fralda Pampers. Sim, a gente identificou que ela sempre ficava, assim, com as costas bem em cima, assim, do cox, sabe? Muito irritado, muito vermelho e, assim, constantemente. E eu sempre amei Pampers, eu uso desde a época da Rafaela. Então, assim, realmente a qualidade da Pampers é superior às demais, na minha humilde opinião. Eu sempre gostei. E, infelizmente, ela apresentou essa alergia, assim, nas costas. E, mesmo assim, a gente ficava usando. E aí, quando acabaram todos os pacotes da Pampers, eu resolvi comprar uma outra fralda que eu fiquei muito chocada porque ela se tornou a minha preferida da vida, inclusive, acima da Pampers, que é essa aqui, a Mami Poco. Eu só experimentei essa fralda calça. Eu não experimentei nenhuma outra dessa marca Mami Poco. Eu sei que tem algumas variações, mas a única que eu experimentei foi essa aqui, fralda calça. E, gente, foi imediato. No dia que eu parei de usar Pampers com a Heloísa e coloquei essa fralda, acabou. A Heloísa nunca mais ficou com as costas irritadas, tá? Na época da Rafaela, eu lembro que eu detestava usar fralda calça. Eu não sei porquê, eu achava mais difícil de colocar a fralda calça. E com a Heloísa, eu estou amando, apaixonada. Então, é essa fralda aqui que você veste como se fosse uma calcinha. Eu falei isso no Instagram, muita gente falou que não sabia, mas toda fralda calça vem com um adesivo aqui. Eu não sei se todas, mas a fralda calça da Pampers e essa aqui são assim. Tem esse adesivo que ele serve pra você puxar, você puxa e ele aumenta o tamanho. Pra na hora de você enrolar a fralda, você prender com esse adesivo, tá? Porque na hora de tirar, você tem que rasgar aqui do lado. Muita gente também não sabia. E é por isso que muita gente não gosta de fralda calça, porque acha que tem que tirar também do jeito que colocou. Igual cueca e calcinha. E não, gente. Essa costura aqui é feita pra rasgar, tá? Então, na hora de tirar, você rasga aqui e o adesivo serve pra você prender, tá? Minha paixão virou essa fralda. Então, fica a dica aí dessa Mami Poco aqui, que tem uma tecnologia japonesa, não sei o que lá. Ela é ótima, eu achei ela fantástica. Eu e o Rafael, né? Quatro, a melhor pomada de prevenção de assaduras. Essa aqui não é de prevenção, ela é de tratamento, mas é porque é a versão de prevenção. Eu estou sem, mas é a que eu mais amo. É a Desitin. Tô mostrando essa porque, de fato, eu estou sem. Eu recebo muita pomada aqui em casa, especialmente nas caixinhas da Petite Box. Não uso só Desitin exatamente por isso, porque eu recebo muitas pomadas. Então, eu tenho a oportunidade de testar de várias marcas. Então, já testei várias e, pra mim, a melhor continua sendo a Desitin. Tanto a de prevenção, quanto essa aqui, a roxa, que é a de tratamento. Essa roxa, ela é tão boa que ela tem cheiro até de remédio. Ela não tem cheiro de pomada, ela tem cheiro de remédio mesmo, sabe? Cinco, o melhor lenço umedecido do ano. Gente, a gente não é nada fresco com lenço umedecido, exceto se for da Huggs. Aquela do pacotinho verde da Huggs, a gente odeia. É terrível aquele lenço umedecido. Não tem um que eu não puxe e ele rasga no meio do caminho. Ele é duro. Enfim, parece que eu estou agredindo minha filha quando eu uso aquele lenço. Eu detesto. Mas a gente usa vários outros, assim, até sem marca. A própria marca do mercado, a gente compra. Eu gosto de lencinhos do tipo da Johnson's. Eu amo aquele tipo de lencinho, mas pra mim o imbatível, desde a época da Rafaela, e que eu amo, é esse aqui. Da Baby Beth. Ele, inclusive, me traz uma memória afetiva da Rafaela, porque eu realmente usava muito. Porém, na época da Rafaela, ele era muito caro. Ele custava R$14,00 nessa versão. E naquela versão que tem a tampinha, acho que ele custava uns R$17,00. Era muito caro aquele lenço. Mas hoje em dia a gente encontra por R$9,00, R$9,00 e pouquinho, na Lô Bebê do Inglateria, aqui em Brasília. Então vale muito a pena. Eu amo esse lenço. Eu amo esse lenço. Seis, a descoberta do ano. Gente, esse item aqui é um item morder a língua. Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal, há muitos anos atrás, diz que cinco itens que eu comprei, não usei no enxoval. E eu citei esse item. Vocês acreditam que foi um dos itens que eu mais usei com a Heloísa? Ou seja, é um item mordendo a língua que é nada mais, nada menos que o canguru. Gente, eu não usava esse canguru com a Heloísa, com a Rafaela, porque a Rafaela detestava, ela não ficava. Então pra gente era meio que um tormento colocar ela aqui, porque a gente colocava e ela começava a chorar, a dar escândalo. A Rafaela detestava usar canguru. Detestava. Mas a gente já falou pra vocês que a Heloísa, ela gosta de cola, ela gosta de um chamego, de estar perto e tudo mais. Então isso aqui, a Heloísa ama ficar no canguru. Ama. Já vou falar a marca, porque sempre perguntam pra gente. Ela é da marca Infantino. Não vou saber qual que é o modelo. Acho que é esse aqui, o modelo Flip. Flip. Porque a gente comprou ele na época do enxoval da Rafaela, no Walmart de Orlando. Então faz muito tempo. E mesmo não usando com a Rafaela, eu guardei porque a gente queria ter uma segunda filha e eu pensei, vai que a segunda filha é diferente e gosta. E a Heloísa realmente gosta. Dá pra colocar ele assim na sua frente ou usar como mochila nas costas, assim, com o bebê nas suas costas. Enfim, a Heloísa ama isso aqui. Então pra mim, isso aqui foi a descoberta do ano. Fiquei muito surpresa mesmo. Sete. Alimento preferido do seu filho. A Rafaela e a Heloísa, elas comem demais. Vocês sabem o tanto que essas meninas comem. Cara, a Rafaela, né, vocês sabem, acompanho aí há vários anos. É difícil ter uma coisa que a Heloísa, que a Rafaela não goste. Vou falar que a Rafaela gosta da comida da minha mãe. A Rafaela ama, ama. Toda vez que a Rafaela vai na casa da minha mãe, minha mãe faz arroz, feijão e frango ao molho, sabe? Com quiabo. A Rafaela simplesmente ama, ela repete, ela come pratos e pratos de arroz, feijão, frango e quiabo. Então a Rafaela ama esse prato. Eu vou falar que é a comida da minha mãe. A Heloísa, ela ama panquequinha de banana. Acho que é a coisa que ela mais fica, assim, eufórica, é a panquequinha de banana. Mas a Heloísa também come de tudo, gente. Ela come demais. Quem acompanha o Rafael no dia a dia, lá no Instagram, vê porque ele mostra bastante. A Heloísa come muito. Oito. Música predileta do seu filho. Eu acho que da Heloísa... Acho que não é nem a música predileta dela, mas eu vou falar pra vocês a música que marcou o nosso ano de 2018. Que, inclusive, foi uma música que a Rafaela trouxe da escola dela, que é uma música de bom dia. Que é... Vem cá. Ela acabou de chegar aqui. Vamos cantar a música de bom dia da Heloísa? Você canta com o papai todo dia? Um, dois, três e... Bom dia, Heloísa, como vai? Bom dia, Heloísa, como vai? Legal! Faremos o possível parecer com os bons amigos. Bom dia, Heloísa, como vai? Legal! Então eu acho que essa foi a música, assim, que marcou 2018. O susto do ano. Bom, vou mencionar um susto de cada filha, né? Na verdade, o susto do ano da Rafaela não foi um susto. Foi algo planejado, mas que pra gente foi um momento de tensão, porque ela passou pela cirurgia, né? Quem nos acompanha aqui sabe que ela tirou as amígdalas e adenoide. Uma adenoamigdalectomia. Não é complicado. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, vou deixar passando aqui, se você tá com esse problema. Eu falei melhor nesse vídeo, né? Por isso eu realmente vou deixar linkado aqui. Ela tinha apneia de sono, apneia e você parar de respirar, né? Então ela parava momentaneamente de respirar ao longo da noite, roncava muito e muito alto, babava. A adenoide dela tinha 70% de obstrução. Ela tinha amidalite de repetição, ela vivia com a garganta inflamada. Então ela tinha todas as indicações pra fazer a cirurgia. Então foi um momento de tensão, assim, porque é uma cirurgia muito simples, mas nada que façam nos nossos filhos. Na nossa cabeça é muito simples, a ponto de não acontecer nada, né? Na nossa cabeça passa mil e uma coisas. Então foi um momento que realmente marcou 2018. Se você quiser saber mais, assiste o vídeo aí. E da Heloísa foi recentemente, né? Aprendendo a andar, a gente sabe que é uma fase muito delicada, né? E quando você tem uma irmã mais velha que fica te rondando, é um pouco mais delicado ainda. E a Heloísa caiu, bateu com a boca no chão, o dente rasgou aqui, assim, o lábio dela. Sangrou, 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 sangrou. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada demais. Foi só, de fato, um susto mesmo. Não atrapalhou nem ela na coragem de continuar tentando andar, graças a Deus. Mas foi um mega susto ela ter caído, assim, com a boca no chão. Foi muito susto. Próximo tópico que eu já até me perdi aqui, em qual é? A maior conquista do ano. Bom, é difícil falar conquista em relação à Heloísa, porque foi o primeiro ano de vida dela. E no primeiro ano, a criança tem muitos marcos, né? Então, eu poderia citar que ela engatinhou, poderia citar o momento que ela sentou, poderia citar o momento que ela andou. Enfim, então, eu acho que todos esses marcos do desenvolvimento são importantes, né? São grandes conquistas, né? Então, da Heloísa, eu, de fato, não consigo mencionar uma super conquista, porque foram várias ao longo do ano, né? Em relação ao seu desenvolvimento. Já da Rafaela, eu consigo mensurar, e eu acredito que foi ela aprender a escrever o nome dela, o meu nome, o nome do Rafael, o nome da Heloísa. Ela sabe escrever bacon, ela sabe escrever ovo. Então, eu acho que foi esse interesse. E não foi nada que a gente quis ensiná-la, porque, né, em 2018, com três anos, assim, a gente não costuma ficar ensinando criança a escrever, né? Mas foi o interesse dela. Dia em dia pra outro, ela falou, mamãe, eu quero aprender a escrever meu nome, me ensina. E aí, numa sentada, foi o Rafael até que pegou mais, assim, numa sentada, ela aprendeu a escrever o nome dela. Depois, o nome do Rafael, que não é tão difícil, já que ela sabe escrever Rafaela. Ela sabe escrever Rafael, né? O meu nome, da Heloísa, ela sabe identificar as iniciais, enfim. Pra mim, foi um grande orgulho ver ela sabendo escrever sem copiar. Ela mesma escrevendo, né? E o último tópico é a melhor foto do seu filho do ano, né? Gente, é impossível eu destacar uma só foto, porque, assim, foi um ano que a gente fez muitos ensaios fotográficos. A gente fez, em maio, um ensaio do Dia das Mães especial. Nós fizemos também, em outubro, o ensaio do aniversário de quatro anos da Rafaela. Aí, logo em dezembro, a gente fez dois ensaios belíssimos, que foi o Smash the Cake da Heloísa, e também um ensaio do aniversário dela, e o ensaio de Natal, né? Então, foi um ano com muitos ensaios, assim, especiais e muito fofos. Então, realmente, eu não consigo escolher uma só foto, por isso eu tô deixando essas várias fotos aí pra vocês verem um pouquinho de como foi o nosso ano. E te convido a nos seguir no Instagram, se você ainda não nos segue, porque Instagram é o local das fotos, não é mesmo? E do nosso dia a dia, que a gente acaba usando bastante os stories por lá. Então, nos segue lá pra você nos acompanhar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado alguma dica. Se vocês quiserem responder essa tag aqui nos comentários, vai ser ótimo. Eu vou achar o máximo, porque é muito boa essa troca de experiências, né? De saber, ai, tem um produto tal, vou testar, vai ser o próximo que eu vou comprar, vamos ver. Eu acho isso super legal, a gente conhecer produtos novos, aumentar a gama de ofertas, né? Então é isso, se você gostou, deixa o seu gostei aqui pra mim, se inscreve no canal. Estamos quase chegando aos 130 mil inscritos, um sonho, jamais imaginei. Mas é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau!